O acidente aconteceu por volta do meio-dia, na rua Xingu, na área central de Pato Branco. A colisão envolveu dois veículos, este Kia e este Fox. Com a colisão lateral, o Kia acabou tombando. O condutor do veículo ficou ferido e não conseguiu sair sozinho do carro. O corpo de bombeiros foi acionado e prestou o atendimento necessário para retirá-lo do veículo e encaminhá-lo à unidade de pronto atendimento da cidade. A condutora do Fox não se feriu. A polícia militar esteve no local para as providências cabíveis.